Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver se é possível criar um ambiente de desenvolvimento utilizando o Linux Deep. Então, nessa série de vídeos em sequência do Deep, a gente viu que a interface do Deep é bem bacana, bem bonita e agradável e muita gente, com certeza, vai querer ver. Será que é possível desenvolver aí com o Deep? Bom, vamos lá, vamos fazer algumas configurações que são normais quando a gente prepara o ambiente para os desenvolvedores. Bom, o primeiro passo, se você vai trabalhar com o Shell, com a interação com o Shell, é a gente dar uma visão agradável, por que não, para o nosso Shell Script, deixar ele mais bonito. Para isso, a gente pode colocar a configuração do OhMyPosh. Então, vamos abrir aqui o nosso navegador web, seguir aqui para o site OhMyPosh. Já tem aqui OhMyPosh.dev, tá? Então, vamos seguir aqui para o site OhMyPosh.dev e dentro aqui do site OhMyPosh.dev, vamos aqui na opção de Docs, Installation Key, vamos escolher a opção de Linux e vamos seguir aqui com a instalação do Linux, manual. Então, só basta eu ir copiando e colando. Alt F2 abre o terminalzinho aqui em cima, no Deepin. Opa, errei minha senha aqui. Beleza. Então, basicamente aqui, ó, é copiar e colar. Ele primeiro faz o download ali da aplicação do OhMyPosh. Aqui ele já faz a instalação. Agora aqui ele vai fazer a instalação do... Criar o diretório para colocar os temas. Em seguida, ele vai baixar o pacote de temas com o comando wget. Agora ele vai descompactar o pacote de temas que ele baixou. Agora ele vai dar permissão para esse usuário leitura escrita. E agora ele vai remover o pacote ZIP que ele baixou. Pronto. Opa. E... Vou copiar esse último aqui. Então, copiar e colar. Beleza. Feito. Já está funcionando aí a instalação do nosso OhMyPosh. Agora eu vou vir aqui em Prompt e vou escolher a versão do nosso Prompt, que é o Bash. Ele fala que eu preciso colocar essa variável dentro de BashRc ou Profile ou BashProfile. Se a gente só colar esse código aqui, vai ver que já está funcionando aqui, mas está meio desformatado. Por conta da falta de fonte. Então vamos lá. Nano. Fio. BashRc. Pronto. E vamos colar essa linha aqui. Vou roubar um comentário aqui. OhMyPosh. Bora lá. Colar a linha. Salvar. Sair. Beleza. Então, na hora que abrir o próximo OhMyPosh já está funcionando aí o OhMyPosh. Só que agora tem a questão das fontes. Vou voltar aqui em fontes. É... Nerd Fontes, ele fala que é uma fonte bacana, essa mesmo aqui. Vou clicar nela. Para fazer a instalação. Downloads. Fez o download aqui da fonte. Eu vou mostrar na pasta. Vou descompactar, botão direito e extrair para mesmo. Beleza. E está aí o nosso pacote de fonte. Muito bem. Eu vou tentar agora criar um sistema aqui de instalação. Vamos... Botão direito e copiar. Vamos aqui no nosso home do usuário. Vamos criar uma pasta chamada .fontes. Beleza. Tiramos essa pasta. Vamos clicar aqui para mostrar os arquivos ocultos. Vamos clicar aqui em configurações. Vamos clicar aqui em exibir arquivos ocultos. Vamos abrir essa pasta fontes. E vamos colar aqui dentro a nossa fonte mesmo. Agora... Agora... Agora vamos atualizar as fontes. Vamos abrir aqui. Vamos entrar na pasta que nós criamos. Que está lá em... Tio... Barra, ponto, fontes. Vamos mudar o comando... FC-Cache-V, menos V... Para ele fazer o cache e começar a utilizar essas fontes aqui também. Ele está buscando desses diretórios. E ele encontrou aqui em home Juliano a fonte mesmo. Tá? Beleza. Feito isso agora. Vamos abrir o nosso terminal. Vamos lá. Configurações. E vamos pegar a fonte mesmo. Tá? Tá? Estranho que ela não mudou ali quando eu mudei a fonte. Vai continuar a negociação aqui. Está mudando para as outras. Ah, eu acho que... Não encontrou a fonte mesmo. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Reiniciar a sessão. Bom, pessoal. Eu precisei reiniciar a sessão para que a fonte realmente, de fato, começasse a funcionar. Então, aqui, ó. É a meslo, nerdfonte. Deixa eu ver. Aqui é a publicidade. E quando eu mudei aqui a fonte, ela já começou a funcionar lá. Agora, eu vou voltar lá no site, no OhMyDash. OhMyPosh, desculpa. OhMyDash é outra aplicação também que permite fazer isso. Vou vir aqui em Docs. Agora, eu vou vir aqui em Customize. E vou procurar alguns temas. Ele tem aqui o tema padrão. Só que aqui ele tem a pasta temas. E a gente pode colocar um tema diferente colocando essas linhas aqui. Só tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Colocando aquele endereço relativo, não dá certo. Eu vou colocar o endereço inteiro. Então, tem um tema aqui que eu gosto. Deixa eu ver se eu lembro qual que é aqui. Eu gosto de usar esse tema. Tem vários, né? Você vai poder escolher a vantagem para você programar. E... Deixa eu escolher um aqui. Que é bem simplesinho. E... Deixa eu ver aqui. Tem muito tema, né? Eu gosto desse daqui, ó. MarkBull. Beleza? Então, vamos lá. NanoTil.BashRC. Aqui dentro, você tem que colocar aquela linha que eu copiei ali. Na frente do Bash. Então, vou colar aqui. Ao menos ou menos. Configura agora o caminho. Aqui não dá certo. Você tem que colocar o caminho completo. Form, Juliano. Aí é ponto... É... PoshTeams. Teams. E... Se eu não me engano, é esse o caminho. Deixa eu só ter certeza aqui. É CD. PoshTeams. Não. É topo AX. Tá? É... E aqui a gente já coloca o nome do nosso tema. E no meu caso aqui é MarkBull. É... Beleza. Deixa eu deixar aqui. Beleza. Esse é o tema aqui, ó. Pra mim... Tem que colocar o caminho completo, tá? É... Vou salvar. Ctrl O. Sai aqui do Ctrl X. Posso dar um comando source. BashRC pra ativar. Bom. Esse é o tema aqui que eu gosto. Então, primeira parte. Configurar um tema para o nosso Basketball, tá? Eu gosto desse tema. Eu acho ele legal. E a gente pode usar tema escuro. Tema claro. Como você preferir. E o... O Deepen traz várias opções de tema. Que você pode escolher pra você trabalhar. É... Se você for usar a linha de comando. Linux. E for usar o Shell de uma maneira geral. E tem vários temas aí interessantes. Legal. Então, essa parte de tema é interessante. Ele tem uma opção de comandos personalizados. Que também é bem legal. Então, você pode criar comandos. Tá? Que seria como se fosse o Alias. Apelido de comando. Então, você pode criar, por exemplo, aqui um comando... É... Vamos colocar. Quando eu chamar Juliano, por exemplo. Ele executa o comando eco o meu e-mail, por exemplo. Então, a gente pode criar um atalho de teclado. Pra ir pra esse comando aqui também. Vou adicionar. Então... Aqui tem Juliano. Opa! Desculpa. Não é digitado. Esse é o Alias, né? Você tem que vir aqui em comandos personalizados e pede pra roubar esse comando. Ela ainda executa. Tá? Comandos personalizados. E executa o comando. Então, dá pra você criar vários comandos personalizados aí. Uma forma de você acelerar o seu processo. Pra quem desenvolve tem vários comandos personalizados. Pode te utilizar. E é quase igual criar uma função, né? Pra... São funções aí do chat. Bom. Se você vai desenvolver, por exemplo, PHP. Então, você vai precisar de um servidor PHP. Então, nesse caso aqui. Alt F2. E vamos instalar o Apache. É o sudo aptcast search. Vou colocar aqui Apache 2. Se eu não me engano, é o nome do pacote. Porque é Debian. Eu acho que é Apache 2 o nome do pacote. Eu não tenho certeza. É Apache 2. Então, sudo apt install Apache 2. Vamos só... Citar só esse comando. E vai estar preparado a nossa Apache. Pra gente começar a desenvolver páginas web. Muito bem. Então, Apache 2 está instalado. Basta agora eu abrir qualquer navegador. E digitar aqui localhost. Tá lá a nossa Apache. Pra colocar ele pra subir na inicialização do sistema. Subo systems etl. Enable Apache 2. Agora, toda vez que ligar o sistema, já sobe o servidor Apache. Pessoal, aproveitando, eu quero falar pra vocês dos cursos da Linux 4U. Que é uma cooperativa de instrutores. E lá tem cursos com professores ao vivo e somente professores certificados. Tá? E nada de aula gravada. É só aula ao vivo com professores certificados. Ou Red Hat e o LPI. Então, você vai aprender muito de Linux. Vale muito a pena. Dá uma olhada no portfólio lá. Entre o site. E lá tem coisas gratuitas. Lá tem livros, acotilas. Um monte de material. Tenho certeza que você vai adorar. Bom, seguindo aqui. Nós temos o nosso Apache já instalado. Então, pra você que precisa do Apache pra desenvolver PHP e tal. Você já tem instalado ali. E aí, você pode instalar, claro, o PHP também. Sudo apt install php. Instala aí o seu PHP pra rodar no seu servidor web Apache. E aí. A hora que ele terminar de instalar o PHP, é necessário reiniciar aí. Fazer um reinício do servidor pra que ele comece a funcionar o PHP. E aí, você poderia instalar o MySQL pra fazer o famoso MAMP, né? Que é Linux, Apache, MySQL e PHP. Então, vocês viram que é simplesinho. Então, agora é só rodar aqui um sudo. Systemctl.restart.apache2. Pronto. Já vai estar funcionando o seu PHP. Vale lembrar que... Esse é o diretório que fica a página do Apache. Se você jogar seu código PHP, seria aqui dentro, tá? Por exemplo, eu vou remover esse index.html aqui. É preciso ser sudo, né? rm.index.html. E vou criar um sudo nanoindex.html. Então, como é que eu vou criar aqui? HTML, head, title, olamundo, e... dv.h2. Funciona. Salvo, saio e... Vamos lá. OfficeF2. Localhost. E funciona. Tá? Então, você já tem seu ambiente próprio pra desenvolver. Bom, eu vou aproveitar e vou dar uma olhada se tá funcionando o meu PHP. Então, vamos lá. Vamos chamar o nosso terminal de novo. Eu já tô lá no diretório varda.w.html. Então, vamos fazer o seguinte. Vou remover esse index.html. Se você subir. Sudo rm.index.html. E vamos criar um index.html. Só isso aqui já seria o suficiente pra gente testar o nosso PHP. Então, vamos colocar o PHP. Tem ali. Verde. Eu vou colocar o código aqui. PHP.info. Vamos ver se... Isso daqui já vai. Calváço aí. E vamos ver aqui. Abrir aqui o nosso navegador. E digitar lá. Localhost. Ó, renderizou. PHP. Funcionando aí. 7.3. Então, basta jogar seus códigos lá. E um abraço, né? Já começar o programa PHP. Bom. Ah, mas eu quero o meu ambiente de desenvolvimento. Eu quero trabalhar com o Docker. Então, tudo bem. Vamos rolar um sudo. Aptcache. Search Docker. Eu não me lembro o nome certinho do Docker aqui. Mas, se eu não me engano, é Docker. O pacote transicional. Docker.se. Seria da aplicação container edition. E o Docker.io. Lianto container container container. Vou instalar esse cara aqui. Tudo. Apt install. Docker.io. Ok. Bom, ele já está terminando. De instalar aqui. O nosso Docker.io. E aí. Beleza. Vamos lá. Com o sudo Docker. Eu estava falando do Docker. SudoSystemsctl. Start Docker. Nós soube o serviço. SudoSystemsctl. EnableDocker. Para ele vir na inicialização. SudoSystemssystemsctl.io. EnableDocker.io. Pronto. Já vai inicializar junto. Já temos aí o Docker.io. Se a gente quisesse. Pode instalar. Portain. Para gerenciar isso. E tudo mais. Bom. Agora vamos precisar de um editor. Né. É. Vamos procurar um editor. O VS Code. O que é o que a maioria das pessoas usa. O VS Code. Microsoft. Visual Studio Code. Vamos baixar ele para download aqui. Visual Studio Code. Baixar aqui. Vamos escolher pacote Debe. Pacote Debe. Download. Beleza. Baixou. Qual o jeito mais fácil de a gente instalar esse pacotinho? Vai lá em download. Dois cliques sobre ele. Clica em instalar. Senha. Agora. Você pode exibir detalhes para ver. Detalhes da instalação aí. Mais fácil do que isso. Não tem, né? Simples assim. Agora vamos aguardar aí o processo de instalação. Muito bem, pessoal. Como vocês podem ver. Terminou aqui. Instalado. Concluído. A gente já tem aí o VS Code instalado. Aliás, o Deep mostra os últimos softwares que você instalou aqui na lista. Com o primeiro aqui. E esse azul significa que é um software que nunca foi aberto. Vamos abrir aqui o VS Code. E aí as instalações e configurações padrões aí que você já utiliza no seu sistema aí do VS Code, né? Então, mas tá aí o idioma, né? Vou pegar aqui o português e fazer todo o processo normal. Na verdade, eu até instalou aqui. Vou falar. Iniciar. O pacote está adicionado, o pacote de jona, né? O pacote está adicionado, o pacote de jona, né? Precisa se adicionar aqui no código inicial de configuração. Tem que procurar aqui na parte de idioma, né? Colocar para português. Bom, enfim. Aí as configurações do... E aqui você define as configurações em padrão que você já costumava usar no seu VS Code. Bom, se você precisa do Git, se o do AP tem que instalar o Git, né? E ali dentro do VS Code, você vai instalar tudo o que você precisa lá, as bibliotecas, a linguagem que você utiliza. Isso vai variar de usuário para o usuário, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E viram que é mais fácil a gente criar um ambiente para quem desenvolve, utilizando o Linux, utilizando a distribuição Deepin. Então, ao contrário de muita gente, pensa tranquilo e fica um ambiente bonito, fica um ambiente agradável. Você tem a opção de múltiplos desktops. Então você tem a opção multitarefa, né? Você pode abrir várias tarefas aí para você trabalhar com o seu Deepin. E ter várias aberturas das aplicações que você está desenvolvendo, deixar eles abertos e tal. É muito bacana. Legal? Então, finalizada aí mais essa parte falando sobre o Deepin. Até a próxima. Fiquem com Deus que não se esqueçam. Se você quer aprender mais sobre Linux e se tornar um DevOps, olha aí o site Linux for You para você. E venha aprender. Aliás, tem um curso lá de arquiteto em Linux que ensina Docker. Vale a pena só com professores certificados ou uma cooperativa de professores. Até a próxima. Fiquem com Deus.